A fantasia, certo? Nosso parceiro, o Hércules! Vem que a batalha agora, gritou o quê? O quê? O quê? O quê? Então, mano, levanta as duas blocos secos. Pô, mano, lembra do bagulho também. Acende o flash nessa porra aí, mano. Marca a nós, essa porra. Fortalece o Corre da Batalha dos Estudantes. Segue a gente no Instagram, se você ainda nos segue. Segue a gente lá no YouTube, se você ainda não é inscrito. E marcha! Vai, velho! Faz a porra! Vai Place a porra, mata e cucte又, pega... Faz a porra! Faz a porra! Máxica doé! Máxica doé, mata e c��ar. Lida de nem. Faz a porro. Olha o pé, mázica doé. Máxica doé, mitaire doé, m 보면, under�. Lida de nem eben, ô, 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 ô. Vai se nem parar aí. Vai se não descarar, tá, tá. Depois de nascarar os caralho. Pô, 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 pô! Viva de três, dois, um, viva! Você veio de fantasia, isso não me impressiona e não é um problema Até porque hoje em dia os MCs vão vir em cima do palco inteira Mas você vai me enganar com o teste, vai entender que eu tenho o primeiro O que falou que é só uma brincada, ela mano, você sabe que é o evacério Você foi avisado, eu não sou menino, fantasia é o caralho Hoje você vai conhecer o palhaço assassino, coroa Eu faço a rima improvisada, eu sou empresário Hoje você tá devendo e me vai ser cobrada Eu não vou ser cobrada, parceiro, aqui você tá pagando de idiota Você tá falando que você é empresário, mas com essa roupa você parece uma idiota O que você tá falando, mano? Você nem me conhece e já tá se crescendo Ele é o it e a coisa, vai me puxar pro moeiro de onde eu venho há muito tempo? Tá devendo e vou pegar Eu sou um agiota mesmo e eu vou matar Entendeu? Eu faço improvisação, não é bata Eu faço rima improvisada, porque essa mina não tem a rima decorada Claro que eu não tenho rima decorada Até porque eu toque pra fazer improvisação E se você é MC, você tem que entender primeiramente que fazer improvisa é sua obrigação Mas eu não vou te falar, se eu fiz a dica, eu vou pagar Honestamente, você é louco Eu faço meu dinheiro em cima do palco, eu não pego com os outros Improvisações, movimentações Movimentações, você não faz os detróis Eu chego na rima e o meu é sua, é claro Eu não faço improvisação, como que você vai falar que eu tô decorada? Eu não tô entendendo o que você tá falando, eu acho que você tá nervoso Mas tá tranquilo, parceiro, na sua primeira vez hoje foi horroroso Você tem que entender que não adianta agora esse seu cinismo Você não é um mímico, fica tranquilo, é a mesma vida, não precisa de nervosismo Pode ir pai, eu vou empresar e vou improvisar Você vai entender agora com o que eu vou rimar Eu sou mímico, minha cara é branca, não é azul Olha aqui Vai tomar no cu! É isso, porra Aí, ó, o molecote representou a pontazinha, porra Vem na palminha que curtiu o bagulho Palminha, o grilho Aí Quero, mãe, que vocês votem consciência Barulho pra quem curte as rimas de Sofia Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Hércules Por vocês, Sofia, 1 a 0 e tudo que vai Vem São emissoras da Rede Globo para o top de 5 Rede Globo é o caralho Ah, ah Já é isso Ah, ah Ai Vem 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 Só levanta a mão, alguém passou o cotorante Vai virar o que é isso aí, ô rapaz? Vem 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 Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita RIPPER Vem Vem Se tu ama essa cultura, como eu odeio as viatura Grita Vem 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 Vai se fuder, eu tô agora aqui que você vai entender Eu tô improvisando, eu sou um marinheiro Na improvisação, hoje eu tô no barco e é só tiro de canhão Na moral, eu não tô entendendo o que é que você tá fazendo Se veio pra batalhar pra mandar mal assim, com certeza você perde seu tempo Mas você vai ver, meu parceiro, o que eu tenho é pra falar, não passa letra Se eu quisesse, eu vou me mandar se fuder, eu tomando coxa, lá vou botar treta A vitamina de abacate, eu não sou coxado, mas tem um pipaque Tô rimando, tô ficando louco, não entendei, não sou um pouco esquizofrênico Mas é uma menina que é louca Eu sou louca, de fato, aí eu tenho certeza E você não imagina metade das coisas que eu tenho aqui na minha cabeça Você fala de abacate, eu não entendo sua disciplina Aí você vai entender que além de loucura, tá cheia de rima Essa loucura, que eu sou psiquiata, você é louca, então loucura, soco na cara Entendeu? Mas não é machismo Calma aí, que eu tô rimando aqui pra improvisar e você vai provar que não é MC Fica tranquilo, parceiro, agora você pode vir se acalmar Eu sei que você não tá pagando demais os tamanhos O seu problema é que você não sabe rimar Mas se você for resolver no soco, estaria tudo bem Porque eu sei resolver na improvisação, no meu trabalho Mas na mão eu sei resolver também É isso? Uma trocação sincera é legal Ai, born de rimas, foco na votação Quem curte as rimas, meu parceiro é, porque eles fazem muito barulho Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Sofia Deixa eu olhar, monstro Tamo junto, meu mano Eccles, você é foda Ó, barulho pro Eccles aí, Caldeirão